Fala galera do Breja Maníacos! Da série Você Pediu, A Gente Atendeu! Hoje estamos aqui, pedido da Alessandra, com a Fruit Beer Flores Framboise. Fala galera, hoje a gente está com uma cerveja de fruta, de framboesa. Foi uma amiga nossa, mais especificamente a irmã do Renato, que mandou aí essa cerveja para a gente, teu alcoólico 3,6, deve ser cerveja que mulher gosta, né Renato? O que vocês acham, Fábio? Família Fruit Beer, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a cerveja, ela traz um pouquinho de polêmica, é uma Fruit Beer, mais um estilo belga. Fruit Beer, estilo belga, cerveja belga, tem aquele doçor, né? Provavelmente é uma cerveja doce, eu nunca provei esse estilo, nunca provei essa marca também e estou até um pouco curioso de saber. Ela tem um baixo teor alcoólico, tem 3,6%, não diz o teor de amargor e nem a coloração. Então, vamos abrir e vamos ver o que dá, né? Vamos abrir. É isso aí. Cara, eu confesso que eu já passei por algumas vezes por ela e não tive coragem de comprar não. Vamos ver. Vamos lá. Tá, bora aí. Por favor. Ela está... Mágica. O ideal é já beber na garrafa, né? Vamos botar no copo que a gente já vê a coloração, vê tudo certinho. Ela tem uma... Aparecida, né? Não vou queimar a largada, não. Vamos lá. Cara, mais escuro, eu achei que seria mais leve. Eu também achava que seria tipo um suquinho. É, aparece o cara de ipa. Vamos sentir o cheiro. O cheiro está vindo aqui. Cara, caraca. Me lembra quando eu ia para a escola e eu pedia... Um cheiro um pouquinho artificial até. Um pouco? Suco de frambuesa mesmo. Bem digo que suco de frambuesa antigamente. O que é isso, cara? Deve ser doce a beça. Ah, anda. Não, tem muito gás, né? Ela é turva. Eu achei que ela fosse mais... Ela fosse translústria, mas ela... Imaginava também. Está carbonatando bem. Bem carbonatada. Na hora que eu abri ela, eu já vi que era bem carbonatada. Saiu... Dá para ver. É, o suco... Cara, o gás carbólico. É engraçado que o cheiro é bem forte, né, cara? É, parece um pouquinho artificial. Muito forte. Então vamos lá. Saúde aí. Prost. Saúde para a gente, né? Porra. Sabe o que parece? Sabe o que parece? Que eu estou tomando refrigerante. Cara, que parada... Que deu errado, cara. É, que deu errado. Alguma coisa que deu errado. Sei lá, parece que é sidra, cara. Para mim é um... Ela até puxou um pouco para remédio. Cara... Cara... Lembra muito de longe o Mineirinho, cara. O frigideiro de Mineirinho. Só que o Mineirinho é mais amargo que a... É, experimenta arrotar aí. Que a... Aquele arroto que fica na boca. Sabe qual é? Aquele... Arrota aí. Pegadinha da Alessandra! Caramba! Ah, saci por furo! Pegadinha da Alessandra, maluco! Olha, eu pesquisei um pouco, entrei num site europeu que... Eles comentam, eles falam com uma marca de cerveja e vão comentando. As pessoas do mundo inteiro vão falando, vão dando... E eu vi que algumas pessoas, assim, da Europa, já estavam falando mal da breja. Teve uma mulher, uma sueca, que falou que foi impossível beber a cerveja inteira sozinha. Que ela pediu ajuda para beber. E a gente encheu o copo aqui, ainda tem metade. E... Cara... Eu estou pensando, será que você vai beber ela toda? A gente vai ter que beber, né, cara? A gente é cervejinha, não vai ter que beber, cara. Não, tem que beber. Não, eu acho que é o seguinte, está aqui, ó. Vamos lá. Você pega a cerveja, água, malte de cevada, suco de framboesa, lúpulo e leveduras. Acho que se tira o suco de framboesa, fica boa a cerveja. Mas pra qual família ela vai? Ela sai da frutbia. Mas pra qual família vai? Porque a cara, acabou. Se a ideia é dar destaque à framboesa, eles acertarem cheio. Agora, pra mim, não dá. Ela tem um amado de vesílio. Ela matou, não tem... Que não é do lúpulo. O amargo residual parece que é da fruta. Ou alguma coisa artificial. Você só sente a framboesa na bebida e o gás. É como se fosse um refrigerante de framboesa. Está lembrando um pouquinho aqueles keep cooler? Aqueles cooler? Aqueles gásificados, entendeu? Só que... É, isso aí. Não, nem o álcool você sente. Esse que é o problema. Se você tivesse um pouco mais álcool, acho que ficaria até bom, sabia? É. 3,7 e o álcool é baixo. Baixo, baixo. Tá. Eu... Eu... Vamos às notas. Vamos às notas. Você é o primeiro dessa vez? Pode. Vamos às notas. Mas aqui a gente dá pra provar. Pegadinha, pegadinha. Valeu a pena? Eu queria saber até o preço de quanto foi o... Casa, ó. Olha só. Ela foi 12 reais. Cada garrafa. Cada garrafa, 12 reais. Que isso, cara. 12 reais. Mas você vai no site, tem garrafa, tem site que vende a 30 e pouco reais. Essa mesmo? Essa mesmo, a cerveja aí. Que eu não sei se é cerveja. E, Fábio, fecha aí a nota. Olha, pra mim... Pra mim, ainda vai sabendo o preço agora. Pra mim, é... É nota zero. Não, você tem que comparar com o Desperados. Não, não. Tem que comparar, não. Eu acho, cara. Não, é. Desperado. Eu bebi menos do que eu bebi essa aqui. Essa aqui eu tô bebendo um pouco mais. É, então. Então, nota 1. Acredito. É o seguinte. O propósito dela é a framboesa e a nota 10. Porque aqui tá... Regarde de framboesa. Vai na cerveja. Mas, eu vou avaliar a cerveja. Pra mim, é zero. Pela primeira vez na história desse canal, eu vou dar o zero e... Compre pra sua sogra. Percival, corta pra 18. Pra mim, chega. Fui. Caraca. Então, beleza, galera. Lembrando aqui que a gente tá no final do ano. É... Pode rolar umas promoçõezinhas aí. Então, fiquem ligados no nosso Facebook. Se você tá afim de ganhar algum brinde do Breja Maníacos, fica ligado. Então, nossa frase final. Mais uma vez triste. Deixa o copo aí, cara. Vamos lá. Agora pode fechar. Pô, agora fecha, cara. Não dá nem pra brindar? Então, beleza. Então... Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Chama a gente. Chama a gente. Chama a gente.